Quem não me conhece ainda, sou o Ronaldo, fundador da Excel for Canada. A gente trabalha com intercâmbio, high school, imigração, trazendo um povo para cá para curtir essas terras tão geladas e maravilhosas. E vocês estão aqui com a presença do Ailton Santos, que ele é o corretor de imóveis aqui do Canadá. Ele vai se apresentar, fala a região que ele trabalha, tudo que ele precisa falar e que ele sabe muito mais do que eu. E o objetivo hoje é a gente falar um pouco de compra de casa, venda. Tem algumas perguntas aqui que eu sei que o pessoal faz com frequência, vou tentar repassar para ele. E espero que isso aí ajude todos vocês aí e vocês vão ter também o contato dele para seguir isso aí adiante. Ailton, manda bala, se apresenta aí para o povo. Sim, só uma correção, Ailton Santana. Pô, foi! Tudo bem, não tem problema. Eu li, né? Eu li aí. Acho que já é mais difícil falar o meu primeiro nome aqui do que qualquer coisa, né? Ailton, eu descobri, depois que eu vim morar no Canadá, que é uma das coisas mais difíceis para as pessoas conseguirem falar aqui. Como é que o povo fala, geralmente? Sai o que aí do Ailton? Eu, até eu, nas minhas propagandas, eu falo, me chamo de Elton. Elton, né? Ninguém consegue falar, né? Mas tudo bem. Pode partir. Eu entendo que você está falando comigo, tudo bem. Mas eu trabalho aqui, eu vivo na região de Waterloo, né? O Waterloo fica a uma hora de Toronto. É conhecido, é considerado como o Vale do Silício aqui no Canadá. E, como falei, estou há 10 anos aqui na cidade, eu conheço bastante a região. E todo o meu trabalho tem sido mais ao redor da cidade, chamadas de Kitchener, Cambridge, Waterloo e Guelph também, né? Que Guelph também é muito longe daqui. Então, toda essa região, essa área que eu cubro, eu trabalho na Davenport Realty, que também é uma brokerage que tem bastante experiência nessa região, em London e em algumas outras cidades aqui mais ao norte. Legal, legal, legal. Vou tentar fazer algumas perguntas que o pessoal tem feito para a gente ao longo do tempo. A gente trabalha bastante tempo trazendo um pouco aqui. E, variavelmente, a gente recebe perguntas sobre investimento, casa, emprego. O pessoal não sabe para onde perguntar. A pergunta para a gente, a gente acha o caminho. Então, agora que eu estou com o expert aqui, vamos começar com a pergunta fácil, né? Perguntinha de um milhão de dólares aí que o povo quer saber para começar bem. Qual que é a melhor hora, hora ou melhor momento aí para a gente comprar uma casa? Deixa eu só te falar. O nosso público, provavelmente, a gente tem gente que está com status temporário, tem gente que já está residente, tem alguns canadenses que também já moram aqui ao tempo, mas ainda não comprou a casa. Então, só preciso saber o mix aí do povo, mas ajuda o povo aí. Como é que... É, perguntinha fácil essa sua, hein? Fala, é só para começar, é só para dar um tom. Quando é a hora correta? Dá para a gente dizer, você pegar uma máquina do tempo e comprar cinco anos atrás, essa é sempre a resposta que a gente dá, né? Não somente para quem está vindo, quem está imigrando, como até mesmo quem vive no Canadá. A gente sempre fala que quanto antes, melhor. Mas, obviamente, quando você é um imigrante, eu fui imigrante também, newcomer, como muitos que estão assistindo aqui, há alguns desafios para você. Primeiro, é a questão do histórico de crédito. Eu acho que isso aí é... Bom, vamos dizer primeiro qual o problema principal de você comprar um imóvel aqui, acho que é o problema que todo mundo sabe, que é o dinheiro. Como é que você vai conseguir o financiamento? Se você tem a sua própria fonte de renda e você está imigrando para o Canadá com um fundo suficiente para comprar um imóvel, ótimo. Mas acontece que a maioria não vai ter fundos para comprar um imóvel logo e aí vai ter que depender de financiamento imobiliário, o chamado mortgage. E, então, fica a questão, acho que mais é quanto tempo que você precisa estar no Canadá para conseguir construir um histórico, um credit report que seja bom o bastante para que você consiga financiamento a juros baixos também, que você não quer pagar juros altos. Então, eu não sou o mortgage broker, mas eu falo com muitos mortgage brokers e a regra é dois anos, né? Se fala que você tem que construir crédito dois anos e aí sim você consegue ser um bom candidato, né? Para você conseguir um financiamento. É claro que dentro desses dois anos você não vai ficar parado, você tem que construir o seu crédito. E aí tem uma série de dicas que você pode fazer, né? Eu acho que seria até válido a gente trazer um mortgage broker aqui para poder dar mais detalhes sobre isso. Mas o que eu posso te falar em relação aos dois anos é que, primeiro, você não pode... Você tem que pagar suas contas em dia e até pagar antes. Acho que essa é uma das coisas principais aqui, né? Nesses dois anos. Outra coisa, você tem cartão de crédito que você também não fica pagando o mínimo, né? Você paga antes do vencimento, você consegue pagar o cartão de crédito, você consegue ganhar mais pontos. E quanto mais cartão de crédito, melhor. Apesar de ter o problema da anuidade, que você tem um custo, mas se você continuar usando e ter um controle sobre os cartões de crédito, não deixar o saldo devedor crescer muito, que isso aí também é um outro problema, né? Se você consumir mais de 70% do seu saldo devedor, ou do seu limite, né? Mais de 70% do seu limite, isso também impacta o seu histórico de crédito. Quando você for comprar uma casa, você tenta evitar fazer dívida. Financiamento de carro, vamos dizer que você foi pre-approved, né? Para uma moscas, desde o momento que você aprue e aprue, até o momento que você realmente vai fechar o negócio, você não pode fazer mais muita dívida, né? Você não pode... Ah, agora eu consegui fechar o negócio numa casa, agora vou comprar um carro e financiar. Aí você vai estar numa situação complicada, porque na hora que você for realmente fechar o negócio, o banco vai ver, ó, você está com uma outra dívida aqui, você aumentou o teu número de despesas. Então, esse tipo de cuidado que a pessoa tem que ter. Muitos me perguntam, ah, eu tenho que ser permanent resident ou eu tenho que ter work permit? Existem programas para quem tem work permit para poder comprar um imóvel aqui também, né? Legal. Falou bastante coisa bacana aí, esses erros que você comentou, já cometi todos. Todos eles eu já fiz. Tinha acabado de ser pré-aprovado para um morgue. Eu falei, beleza, pré-aprovado, eu estou com o dinheiro na mão, fui lá e comprei um carro. Aí o cara falou, não, mas aí você não tinha esse carro. Exatamente esse cenário que você falou aí. Não tinha o Ailton para me explicar, eu fui aprendendo sozinho. Mas deu certo, deu certo. Bastante dica bacana. Tem algumas perguntas que estão vindo aqui, eu vou responder. As que der aqui, eu vou passar para você, para você poder responder. As que a gente não conseguiu responder, a gente responde por e-mail também depois. Então vai mandando aí que a gente responde depois. Mas basicamente o que acontece? Tem essas dicas todas de mortgage e tal, não sei o quê. Só para quem está acompanhando que está no Brasil ainda, não sabe exatamente o que nós estamos falando. Você tem geralmente três instâncias aí envolvidas na compra de casa. Você tem o advogado de um lado que vai cruzar essas informações todas, fazer o proper title, fazer as transferências, fazer... Enfim, homologar essas suas decisões de compra ou venda de casa. Você tem o especialista em imóvel, que no caso é o Ailton, que ele vai ajudar você a procurar a melhor casa, encontrar e fazer toda aquela expertise dele. E o mortgage broker, que é o financeiro, a pessoa que vai viabilizar esse empréstimo para vocês financiar o restante da casa. Então, por isso que ele cita com frequência o mortgage broker e anda junto. Não tem como fazer esse movimento aí, a não ser que está comprando a casa em cash. Então, é por isso que ele citou aí um pouco. Você comentou já de algumas dicas bacanas, por exemplo, do credit score, que isso daí é legal. O pessoal, às vezes, não tem noção e tal. Você vê alguma outra dica peculiar para a gente que está acabando de chegar? Por exemplo, eu escuto muito o pessoal falando, eu, particularmente com os meus erros que eu já cometi, eu vejo o pessoal falando, bom, quero comprar a casa. E quando ele vê, é aquela casa dos sonhos, entendeu? É a primeira casa do camarada no Canadá, desculpa quem está assistindo aí se eu vou jogar água no angu, mas o camarada chega aqui e vai gastar quatro vezes mais, porque é dólar, ele está trazendo dinheiro em reais, às vezes. E ele quer a casa detached, cercadinho branco, labrador esperando no jardim, todo aquele esquema. E, às vezes, não é isso, né? Às vezes, você tem alguns compromissos. Tem alguma dica que você dá para quem está comprando o caso a primeira vez? Um erro muito comum, que você vê que o pessoal comete, dá os deslizes aí e tal, além do credit score. Na escolha da casa, alguma coisa? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Não, eu acho que quando a pessoa chega, ela não tem muita ideia. Eu vou dizer até da minha própria experiência, né? Eu morei em Toronto quando eu cheguei, mas eu passei dois anos lá. Imagina se eu tivesse comprado um imóvel e tivesse saído, né? Assim, tudo bem, seria ótimo, porque, de qualquer maneira, sempre que você compra um imóvel, você está ganhando em equity, de qualquer jeito. Mas o que eu queria dizer é que você, vamos dizer assim, você pensou numa casa dos sonhos, num lugar que você nem sabe se você vai ficar, né? Esse é o problema. Mas se você está ok em fazer isso, depois aguentar uma outra mudança, uma outra... Isso é normal. Mas o que acontece, indo uma vez mais, muita gente que eu vejo fica um pouco frustrada no começo, porque não consegue comprar essa casa que você está descrevendo aí, né? As pessoas pensam em comprar a casa com cerquinha branca, né? Aquela casa dos sonhos que todo mundo vê na TV no Brasil. A casa do comercial, né? A casa do comercial. É um monte de casa comercial aqui, na verdade. Mas o que acontece, se você, na primeira vez que for comprar um imóvel, não conseguir ter dinheiro, ter fundos para comprar a sua casa dos sonhos, não se desespere. Não tem o menor problema. O importante é você comprar uma casa. Porque, se você for olhar a análise dos preços, né? Historicamente, o preço do imóvel no Canadá, historicamente, sobe 5% a 6% a cada ano. Nos últimos 40 anos. É claro que vai ter ano que deu 3%, 2%, 1%, até baixou. Tem ano que, nesses 40 anos, que foi 17%, 20%, né? Como foi em 2017. Agora mesmo, nós estamos reparando que, depois de... A curva foi muito clara até 2017, nesses 6%. Aí, 2017 veio, houve um boom aqui. E agora a curva está indo em 10%, 13%. Está indo até em 17% agora com o Covid. Então, mas historicamente, é um investimento que te dá 5%, o pior dos casos, né? Assim, no histórico, né? Que nem a ação. A ação também, se você não investe em curto para longo prazo, Você sabe que dá uma certa porcentagem ao ano. Então, o importante é que há uma disparidade que acontece, né? Porque agora o poder aquisitivo para você comprar o imóvel está diminuindo. Então, se você fica aí esperando a bolha estourar... Tem gente que está esperando a bolha estourar, tem 10 anos aqui e não estoura. Eu tenho um amigo que está há 10 anos, literalmente. É, eu já vi gente falando isso. Dá 10 anos esperando a bolha estourar e não estoura. Só aumenta o preço. Então, a dica que eu faço é... Se você está esperando muito para comprar aquela casa dos sonhos, juntando dinheiro para... Não faça isso. Você compra um imóvel. Compra um imóvel, não vai ser a tua casa dos sonhos. Mas aquela casa, o mesmo que você compra, você está ganhando em... Até a tradução... Equity, como eu inserir em português? Eu não tenho, mas estou muito tempo aqui. Eu também não sei. Mas o que você ganha na apreciação, na apreciação, na valorização da casa, né? Quando você... A partir de quando você compra, a sua casa valoriza junto com o mercado. O mercado sobe 10%, a sua casa subiu 10% também. Agora, você está ali no investimento. A não ser que você compre Bitcoin aí e faça mil por cento no mês, né? Talvez você tenha investimento que você consiga. Mas é importante, por isso que eu falo, o melhor tempo para comprar imóvel é cinco anos atrás. Porque no momento que você dá esse primeiro passo, você já está mais próximo da tua casa dos sonhos. Se você ficar esperando, esperando, esperando até o último momento para achar que você vai ter fundo, só piora. Então, fica cada vez mais difícil para você. Como eu falei, a não ser que você ganhe na loteria. Você pega Bitcoin a 10 mil e venda a 70 mil. Esse tipo de cenário, sim, né? Mas eu acho que não ficar muito desapontado se o seu primeiro imóvel não for aquele imóvel que você esperava que fosse. Eu acho que a galera... Eu vou reforçar isso aí. Isso é muito alinhado com o que a gente fala, com o pessoal aqui. A gente fala muito de adaptação. A regra do jogo para emigrar é a adaptação. Você tem que estar preparado para mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de chefe, mudar de idioma, mudar de tudo. Você não muda de esposa e de criança. O resto, meu amigo, você muda de tudo, porque é muita adaptação. E as pessoas não entendem que essa casa não vai ser a casa permanente deles pelos próximos 20 anos, como seria no Brasil. Aqui a chance de mudança é muito grande. Mas o fato de você ter essa casa e ter esse equity, além da valorização... Eu comprei uma casa aqui, a que eu moro hoje, 330, 650, sem fazer nada. Nem o deck eu coloquei na casa ainda, porque eu sou desses. Está ali sem deck, comprei na planta. Então, tem a valorização da casa, mas as pessoas não veem o ganho indireto também. Você pode, por exemplo, refinanciar essa casa para dar de entrada em uma outra depois. Não, a menorzinha de aluguel. Você pode refinanciar a casa, que é um juros menor, para fazer alguma compra mais expressiva, algum outro investimento. Então, é um veículo de monetização muito importante também. Isso que as pessoas não veem. Você vai valorizar essa casa. Eu nunca vi. O meu erro aqui no Canadá é vender. Se puder, eu não vendo mais nada, porque comprei um apartamento em Vancouver, vendi pelo mesmo valor. Achei que tinha feito um excelente negócio. Hoje vale um milhão e meio e eu não estou com esse um milhão e meio que eu vendi anos atrás. Então, essa dica é boa, é importante para a pessoa ter noção de que, assim, lógico, não vai comprar a casa do Coragem, do desenho lá, mas vai comprar uma casa que não é a ideal. Passa alguns aninhos e você tem fôlego para mudar. Nesse tocante aí, location. Deixa eu falar aqui com meus amigos que estão nos ouvindo. Quando os caras vão para Toronto, a galera só quer North York. A galera é North York. Eu venho para Londres, os caras só querem North. Não, todo mundo só quer morar do lado do Maisonville. Não tem outra. A cidade é maior, mas... Porque eles têm aquela ingenuidade, às vezes, de quem ainda não mora aqui, ou até de quem mora aqui, mas não percebeu, que tem outras possibilidades de crescimento, de moradia boa. Então, o que você dá de dica para pessoas com relação à location, ou alguma maneira de tentar ganhar mais competitividade nessa compra da casa, alguma coisa do gênero aí? Bom, eu acho que, em termos de localização, eu acho que tem muito também... Até mesmo comprar ou alugar o imóvel tem muita relação com o estilo de vida, né? A compra de imóvel, ela passa também por aspectos emotivos. Você tem muita gente que olha o imóvel como um negócio, o imóvel como algo para você desfrutar do seu estilo de vida. Então, muita gente chega no Canadá também, você quer comprar logo uma picape, né? Porque no Brasil não podia... É, acontece, isso aí acontece. Eu acho que existe um certo deslumbramento, que é normal. Ok, é parte da vida também, acho que é parte do aprendizado, e não estou dizendo que está certo ou errado, isso é estilo de vida mesmo. Mas, em relação à localização, aqui no Canadá é um pouco diferente do Brasil, né? A maioria das regiões que você vai morar aqui não são regiões ruins, né? São regiões boas, até dentro da cidade, né? Eu, aqui em Kitchener e Waterloo, eu acho que é contra o dedo, aqui se tem uma região ruim. Até mesmo para comprar um imóvel, as regiões que são ditas não tão boas, estão tendo valorização absurda também. Tem outro aspecto, acho que aí o trabalho do corretor imobiliário, porque ele conhece o mercado e sabe o que está acontecendo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Em Kitchener, tem uma região que tem imóveis muito antigos. Então, geralmente, quando um imóvel é muito antigo, as pessoas não gostam daquela região, né? É uma região velha, casa velha, tem que reformar. Mas o fato é que agora, aqui perto de um shopping, né? Que o shopping está tendo uma nova região comercial, já estão construindo condomínios ao redor dele. E esses condomínios estão localizados também nessa região que tem imóveis antigos. Então, você já... É uma região que você não esperaria, mas é um que tem a maior valorização dos últimos anos. Exatamente esse bairro, porque acho que as pessoas estão comprando mais para investimento, né? Eles estão vendo esse tipo de valorização acontecer. Então, o preço médio lá, o preço por pé quadrado, né? Não é metro quadrado, aqui é pé quadrado. É aqui na região de Kit Matelú, o médio está saindo aí uns 500 dólares. Essa região, só para você ter mais nesse bairro, são 700 dólares. E você olha para a casa, você não entende, né? Você fica vendo as casas aqui, tem outros bairros que têm escolas melhores, que têm casas mais novas e não conseguem ter o preço por pé quadrado tão alto como essa região. E tem uma explicação, né? O investidor ficou de olho, sabe o que está acontecendo no mercado, sabe que aquela região ali vai valorizar. Então, vale a pena até fazer uma reforma no imóvel desse e depois alugar ou revender. Tem que ter essa visão e, assim, um corretor imobiliário conhece a região e pode dizer que áreas que vão ter valorização, que áreas que não vão ter, que áreas que são boas, né? Em relação a isso, acho que você tem que olhar a localização em si, ok, eu entendo, mas você tem que ver também o que é melhor para a sua família também, como falei das escolas, mas comecei a ver o que é melhor para o seu bolso, né? O que vai te dar também a condição de, no futuro, você estar numa posição melhor aí. Aqui em Londo tem uma região muito similar a isso. Toda cidade meio que tem, né? Tem uma região aqui chamada Worthley Village, que é só casa velha também. Você olha ali e ninguém fala assim, nossa, eu adoraria morar em uma casa dessa. Mas é um metro quadrado caríssimo, não tem nada a venda lá, é muito difícil. Eu nem moraria lá, mas é um lugar caro, entendeu? Então, quem comprou há anos atrás, comprou extremamente barato, mas hoje, por causa dessa especulação e dos empreendimentos em voltas, criou essa aula aí com eles. Eu tenho uma pergunta aqui, ver se você consegue ajudar a gente aí, que seria o mínimo de percentual de entrada para quem tem visto temporário. Então, o cara visto de trabalho, qual o down payment mínimo que ele poderia dar? Essa aí eu acho que é a segunda pergunta de um milhão de dólares também, porque essa aí tem uma série de mecânicos, mas manda para a gente aí qual a sua percepção. Com o work permit é 10%, todo o que eu entendo dos programas aqui de financiamento, 10% seria o mínimo de sinal para dar para o imóvel, né? É 5% se você tem a residência, o PR, e 10% se você tem o work permit. Agora, tem que entender outra coisa também. Se qualquer valor que você der de entrada abaixo de 20%, você teria que arcar também com o seguro, né? Tem o seguro da hipoteca, né? Estou dizendo em português, em português, em português. Seguro da hipoteca que é obrigatório se você coloca menos de 20%. E tem alguns programas do governo que ajudam também a complementar a renda, né? Tem um que foi lançado recentemente, que até não é tão popular como eu estava esperando, mas ele te cobre outros 5%, né? Vamos dizer que você tenha 5% ou 10% do valor para dar, o governo vende e dá outros 5%, você teria 15%. E você não tem que pagar o governo imediatamente. Você paga esse valor na hora que você vende, até na hora, quando você for vender o imóvel, você paga esse valor. Mas, obviamente, com a valorização que teve, né? O governo deu 5%, né? Aí a casa teve a valorização de 20% no tempo que você ficou lá, você vai ter que pagar essa valorização dos 20% em cima do dinheiro que foi dado pelo governo. Mas eu acho que é um programa bem interessante para ajudar a diminuir a prestação e tornar a casa mais acessível, né? E tem outros programas que estão por aí, mas esse foi o mais recente que me chamou a atenção aqui. Essa parte, de repente, a gente até traiu algum especialista mesmo de finanças para o cara poder falar, mas uma coisa que eu sempre falo para o pessoal também na parte de finanças, só para ser breve, primeiro começa olhando a finanças, não a casa. As pessoas falam assim, não, quero comprar a casa de 600, quanto que eu tenho que te dar um tempo? Inverte. Você vai no seu banco ou no mortgage broker, que seria o recomendado, conversa com ele e fala, ó, está aqui a minha situação de trabalho, minha renda, meus savings. Qual o valor que vocês me liberam? Se ele falar assim, ó, eu te libero 400 mil e você tem lá os 100 mil para completar e comprar uma casa de 500, você vai conseguir fazer a negociação. Então, se ele falar, ó, eu te libero 400 mil, você tem só 10 para completar, vai mudar um pouco o que você pode comprar ou não de casa. Então, tem que tomar um cuidado, porque não é uma ciência muito exata, mas eu tenho alunos aqui que compraram casa com 5%, nesse programa que o Ailton comentou, conseguiram, dando só 5%, e tem alunos que compraram com 10% também, sendo visto de trabalho. Então, possibilidades, ah, mas é aquele negócio, você tem que ver a renda, tem que falar com o mortgage broker primeiro. Tem uma pergunta de um investidor aqui também. Tenho kitnets na minha cidade para universitários. É um ótimo negócio aqui. Não sei que cidade, mas talvez em alguma cidade do Brasil. Comprar multifamily houses. É um bom negócio em locais de crescimento como o Atlântico canadense? E sabe o que está falando, já falou do Atlântico, o cara está estudando. Falou do Atlântico, está estudando. E aí, multifamily family é uma boa para fins de investimento? Multifamily residential, né? Imóveis que você tem apartamentos. Sim, eu mesmo fico de olho na possibilidade no futuro de eu poder estar investindo no imóvel desse. Porque eu vejo da seguinte maneira, não somente no Atlântico, onde você for ver o negócio. Porque como investidor, o lucro mesmo, o negócio está na hora de você comprar. Se você está comprando imóvel, um preço que foi baixo, bastante para você poder justificar o teu negócio, é excelente. Mas o que eu vejo na questão do multi-residential aqui, é que você toma conta de uma furnace, toma conta de um ar-condicionado, toma conta de um... Você tem um equipamento só para tomar conta. Se você comprar seis casas em separado, você tem que tomar conta da estrutura de seis casas diferentes. Você vai no imóvel multi-residential, você toma conta de uma coisa só. Então, ok, os custos são maiores, mas se você colocar isso... Se você pegar seis casas separadas e comparar com seis imóveis com um prédio, você vai ter um custo bem mais gerenciável e você vai ter muito mais chances de fazer um cash flow maior. Esse é o fluxo de caixa maior. É fácil a gente achar essa multi-family, porque quando eu vejo multi-family, talvez pelas cidades que eu vejo, eu acho que é uma briga muito grande entre investidores. Os caras com bala na agulha chegam lá e compram em cash, às vezes, alguma coisa assim. Essa percepção faz sentido ou não? Tem como achar umas multi-families aí de médio para pequeno porte e começar um negócio desse aqui no Canadá? Sim, eu posso falar mais sobre a região de Ontário, onde eu estou localizado aqui. Tem que acompanhar o mercado, saber o que está acontecendo, entender o jogo. A situação agora do mercado é um mercado que quem está vendendo imóvel está em vantagem. A gente tem um parâmetro de medição, que é o meses de inventário. Quer dizer assim, se agora parar, se não listar mais nada agora, por quanto tempo vai durar o inventário que existe agora no momento que está disponível? E esse índice agora tem 0,4. Ou seja, lá em uma semana e meia acaba. A demanda está muito alta. O mercado balanceado, você espera que o mês de inventário seria entre 4 e 6. Então, você teria uma situação de competir melhor. Obviamente que em uma situação dessa, que tem pouca oferta de imóvel e você tem muita gente procurando, vai ser difícil para o investidor, vai ser difícil para qualquer pessoa que vai comprar o imóvel. Seja para uma família só, seja para várias famílias. Agora, a faixa de valores depende também de onde você está comprando imóvel. Se você vai comprar um imóvel em Toronto, multifamily, não vai ver nada. Eu não sou de Toronto, mas eu imagino que seja... Vamos falar de 4 milhões para cima. Você fala de St. Catharines, que é uma região que está crescendo muito, que agora é superaquecida. Para investidores também está muito aquecida agora, para aquela região. Você pode fazer bons negócios ali com 600 mil, com... Aqui mesmo em Kitchener, outro dia mesmo eu vi uma duplex, que seria duas residências. Você encontra aqui, fazendo cash flow, existe negócio, existe. Eu digo que é mais difícil, mas existe. Mas assim, 700. Agora mesmo foi vendido uma casa aqui, 720 mil, que seria duas famílias, e dando cash flow de 4 mil dólares por mês. Então é assim, é uma... Existe, você tem que ficar de olho. Agora não é... É um trabalho que você... Precisa ter alguém de olho para te ajudar, que conheça o mercado. Aí eu vou fazer propaganda minha. É certo. Não, mas é... Eu fico de olho, né? Eu fico de olho no mercado, não só aqui em Kitchener ou Waterloo, como para investimento, como fora da cidade, porque tem boas ofertas e você tem que sempre, como eu falei, acompanhar o que está acontecendo. Eu falei de St. Catherine, especialmente, porque a gente sabe que vai... Tem um go train que vai ser mais frequente, né? Para a cidade, indo diretamente para Toronto. Então ali é um lugar que você vai ver crescimento normalmente, né? Na verdade, Niagara e Guelph são as cidades mais aquecidas em termos de mercado agora. Então Niagara e St. Catherine estão conectados. E St. Catherine é linda. O Pondelli está fazendo um comentário aqui, que ele está vendo... Eu estou entendendo... O racional dele aqui, ele está falando o seguinte, tem uma discrepância grande, eu concordo também, porque eu dei uma olhada bem a fundo lá no Atlântico esses dias. O valor que você compra uma casa, sei lá, 270 mil, você aluga pelo mesmo valor que você está alugando em London, mas a casa aqui é 500 já. Então ele fala assim, o investimento lá é muito menor, mas o aluguel é um pouco maior. Só tem que tomar um certo cuidado, porque as províncias, cada uma tem uma legislação diferente e um jeito diferente de conduzir as coisas. Quando a oferta é boa demais, o santo desconfia. Então, tem alguns detalhes que eu estou vendo no Atlântico que é complicado pela estrutura da casa, tem lugar que gás não chega, tudo é muito elétrico. Tem umas peculiaridades, então eu tenho que saber fazer o investimento. E outra é... Lá está começando a aquecer, investimento de longuíssimo prazo. Aqui você consegue fazer um flip de uma casa em um mês e ainda tirar alguma grana. Deixa eu fazer um merchan do Ailton aqui, já que ele comentou, mas é porque as pessoas às vezes não entendem, quem está vendo precisa entender isso daí. Eu não sei se no Brasil é diferente, no Brasil a gente comprou apartamento direto com o construtor, eu não sei como é que é, mas aqui as pessoas às vezes me perguntam com frequência, eu indico o corretor, eu sou o indicador, eu indico todo mundo. Eu conheço um cara que trabalha bem, eu indico, o cara acha que eu estou sendo comissionado, não estou, pô. Mas, por que eu indico? Porque os caras fazem bem e não onera a gente que está buscando a casa. Eu acho que as pessoas não se ligam nisso, só se ligam no quem está aqui recente, só entende depois. Se você falar com o Ailton, ou qualquer corretor, mas, por favor, eu falo com o Ailton, se você estiver falando com o Ailton, ele vai procurar a casa, vai ajudar a comprar, vai guiar no processo e ele não cobra da pessoa que está buscando a casa, ele é remunerado pelo cara que está vendendo, pelo outro sistema. Se você está vendendo a casa, aí sim tem outra conotação. Mas isso é importante porque eu fico vendo os caras batendo cabeça às vezes, o cara me liga que no final de semana fica horas perguntando de região, diz, eu conheço, moro, mas não é minha praia, entendeu? Fala com fulano. Aí passa a mesa e não fala. Eu falo, eu não sei, quanto que eles cobram? Eu falo, pô, ele não vai cobrar nada, campeão. Morta de broker é a mesma coisa. Pergunta, consultoria é grátis, pô, fala com eles, entende. O Ailton, não estou fazendo merchan gratuito, tem tirado trocentas dúvidas minhas, eu estou aqui há 11 anos no Canadá e tenho dúvida ainda, eu falo com ele, pergunto, ele me orienta, ele fala. E assim, coitado do Ailton, já enchei a paciência dele e ainda não fez nenhum dia comigo, uma hora chega, fica tranquilo. Tem problema, temos que ajudar aqui. Mas é importante as pessoas entenderem esse aspecto, né? Eu poderia adicionar alguma coisa, se me permite. esses serviços para quem está comprando, realmente, é o que ele está falando aqui. Quanto a Mortgage, você vai ver Mortgage funcionário do banco e tem o Mortgage Broker, eu sempre recomendo que vá com o Mortgage Broker, que ele vai trabalhar para você e ele ganha a comissão dos bancos. Meu caso aqui, como corretor, a comissão é paga por quem está vendendo. Existe uma situação que o comprador teria que pagar uma comissão, mas é uma situação muito absurda que eu nunca vi. O comprador decidia comprar uma casa depois que eu apresentei a casa, ele vai lá comprar a casa e não me fala nada. Eu descubro que ele fez isso e está com o nome nos papéis, porque eu vou saber de qualquer jeito. Ele tem que me pagar a comissão se não foi pago pelo vendedor. Porque muita gente tenta fazer negócio diretamente com o vendedor e não entende que a lei aqui não permite que se faça isso. Mas isso aí nunca aconteceu comigo, graças a Deus. E eu estou sempre aqui à disposição para ajudar e qualquer dúvida que tenha não paga nada para mim, não. Isso aí é, como falei, em geral é o vendedor que está fazendo o pagamento. A gente está aí na reta final para também não ficar muito longo. Vamos só falar de mais uma coisa aqui que já o pessoal comentou um pouco de investimento. Compra talvez até ajude quem está nessa parte de visto temporário. Porque o visto temporário aqui é temporário muito rápido. Pelo menos o perfil que eu trabalho fica um ou dois anos e depois acaba conseguindo a residência com algumas exceções. Então, três, quatro anos é o shift máximo para virar residente. Explica para o pessoal que tem a possibilidade de fazer algumas compras com entregas mais demoradas. Aqui no Canadá é tudo muito imediato. Então o cara deu uma casa aqui e depois já levantou em seis meses. Então o pessoal não entende às vezes que tem algumas possibilidades mas é muito difícil tem que falar com o corretor para poder realmente achar um negócio bom que vale a pena. E explica para eles que tem essa possibilidade de casa para três, quatro anos para frente como que funcionaria mais ou menos o que você paga no começo só para eles terem uma noção e de repente o pessoal fala contigo depois. É, bom, eu vejo o problema todo aqui como falei o mercado está muito aquecido mas os novos lançamentos quando tem lançamentos de imóveis dependendo da região até esse vai ser um pouco complicado hoje em dia porque outro dia aqui teve um lançamento para 60 casas tinha 1.800 pessoas na fila é uma loucura do jeito que está a situação aqui é sem precedentes é uma coisa que você achava que 2017 estava ruim agora ficou impossível mas não é quero espantar ninguém não porque eu estou fazendo negócio ainda é difícil mas é possível mas o que acontece com o lançamento é o seguinte essas construtoras quando tem um novo imóvel uma nova vizinha um novo bairro muitas vezes é um novo bairro um subdivision que a gente chama aqui ele começa ele leva no mínimo uns dois anos para o imóvel ficar pronto então ele faz aquele lançamento se você assina a newsletter dele você é o VIP o lançamento do VIP você sai na frente de muitas outras pessoas que estão procurando também e você fecha o negócio com um novo lançamento desses eles fazem um pagamento de uma forma que você só precisa dar o total do sinal do down payment ao final dos dois anos cada construtora vai fazer uma maneira diferente vai ter construtora que vai dizer para você olha quando a gente fechar o negócio hoje você tem que me dar 5% do valor do imóvel aí em seis meses você me dá outro 5% em outros seis meses outro 5% aí no final você me dá 5% e aí o resto você financia tem dessa maneira tem outras que fazem você me paga agora 10% vai me pagando mil dólares todo mês até completar então a questão da negociação com com a construtora passa também pelo corretor imobiliário para te auxiliar e fazer negociação também como você quer fazer esse pagamento o importante desse lançamento que eu acho que é o para mim esse lançamento você pode esperar é a melhor coisa que você pode fazer porque você compra imóvel no valor que ele está hoje e quando você vai morar dois anos depois o imóvel já valorizou 60 mil dólares sem você ter feito nada na hora que você pega a chave já ganhou 60% do dia que você comprou então esse tipo de negócio é também bastante interessante se você até no caso voltando àquele que eu falei que você não vai comprar a casa dos sonhos que você tem que comprar alguma coisa para acompanhar esse tipo de alternativa se está difícil comprar uma casa mesmo que não seja a casa dos sonhos se você puder esperar pelo menos o dinheiro você vai dando em alguma coisa que você já fechou o negócio que quando chegar em dois anos você está mudando e está com a casa nova em folha que tem leva aqui pelo menos aqui em vontade tem a garantia tem uma garantia cada casa nova tem a garantia da Therion que são sete anos então se você está com um problema de fundação da tua propriedade você pode reclamar com a construtora se a construtora não resolver a Therion ela vai e vai em cima da construtora se você tiver razão eles são obrigados a cobrir então tem muitas vantagens sobre isso se você puder esperar seria uma das melhores coisas para você fazer porque você faz em paralelo enquanto a residência está saindo você vai esperando você só vai financiar lá na frente é uma estratégia para capitalizar um pouco como diz o Abujan nós chegamos no final tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de comentar alguma outra coisa que nós não falamos que você acha que é pertinente agora é a hora eu diria que o corretor imobiliário eu uma vez falando um pouco mais sobre minha posição aqui acho que é a forma mais rápida de você se interar a respeito do que está acontecendo no mercado e te dar uma direção muita gente está perdida até acredito que muita gente que já vive no Canadá está escutando esse webinar não tem ideia quando vai comprar a casa na primeira vez eu tenho um blog que eu estou até tenho que escrever mais coisas em português lá porque me interessa muito atender a comunidade brasileira mas eu tento dar dicas sobre o que você como first time home buyer tem que prestar atenção falo sobre equity falo sobre quando você vai vender a casa o que você tem que prestar atenção então tem uma série de recursos ali que são úteis para vocês e se não estiver ali eu estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa fica à vontade não vai pagar nada para mim tudo de graça e qualquer coisa estamos à disposição aqui para atender a comunidade brasileira show pessoal não posso deixar de recomendar mais uma vez quem me conhece há mais tempo sabe que eu não não faço propaganda só por fazer não eu faço porque realmente primeiro eu gosto de ajudar a comunidade brasileira e outra que eu confio nas pessoas que eu estou indicando então vale a pena falar se você está estudando se você está querendo ver alguma coisa o Ailton vai dar um grau de atenção se vocês não estão não estão acostumados Ailton agradeço demais o seu tempo aí nessa sexta-feira aí à tarde vamos terminar aqui agradeço a todo mundo que participou se alguma resposta a gente não deu aqui a gente volta a falar com o pessoal aí depois eu que agradeço aí pela oportunidade assim eu fui imigrante também recém-chegado e me alegra muito de ver pessoas aqui brasileiras aqui prosperando e se eu puder de alguma forma ajudar que vocês prosperem eu estou à disposição aqui maravilha obrigado pessoal até mais abraço valeu gente tchau tchau tchau